O governador José Ivo Sartori assinou o contrato que viabiliza a construção de obras de acesso a assentamentos da reforma agrária em Santana do Livramento. O convênio entre os governos estadual e federal prevê a construção de seis pequenas pontes de concreto, conhecidas como pontilhões, em substituição a construções de madeira. A cerimônia ocorreu na manhã desta quarta-feira no Palácio Piratine. Vai permitir que o bom trânsito da produção e também uma parceria com a prefeitura, com as comunidades, para beneficiar aqueles seis, vários assentamentos, várias comunidades, são seis comunidades. Isso vai dar uma tranquilidade no transporte, principalmente nos dias de chuva. A construção dos pontilhões deve beneficiar cerca de 400 famílias. Os recursos, no valor de dois milhões e quinhentos mil reais, são provenientes do governo federal, com contrapartida do governo do estado. Tenho certeza de que isto é uma oportunidade importante. Não é apenas a ponte que está acontecendo. Vai ajudar para ter mais renda, vai ajudar para que você tenha uma alimentação diferente, produção diferente. E vai ajudar também aquilo que é a abrangência da vida de uma comunidade. A colaboração e a participação de todos e o associativismo. É isso que faz uma comunidade diferente. A CIDADE NO BROSSE A CIDADE NO BROSSE AプLOSSE A CIDADE NO BROSSE